Música Você sabe qual é a diferença entre a alimentação vegana e a vegetariana? Pois este é o assunto do Por Trás do Espelho de hoje. Fique conosco! Aqui no Brasil se usa muito a denominação vegetariana, para dizer tanto quem consome leite, ovos, então o lacto vegetariano, o ovo lacto vegetariano, mas normalmente se chama vegetariano, só mesmo pessoas que ainda consomem esse tipo de alimento de origem animal. Os veganos não têm apenas uma dieta rica em vegetais. A filosofia desse grupo é para que os animais não sejam mais utilizados como cobaias nas indústrias de cosméticos ou de roupas. Por isso, eles aboliram da alimentação produtos de origem animal. Já os vegetarianos não comem a carne, mas se alimentam de outros tipos de produtos, como os ovos e o leite. O vegano não usa nada em nenhum sentido que venha desse sofrimento do animal. Coisas com couro, com lã, produtos de limpeza que tenham ingredientes animal ou que sejam testados em animais, então maquiagens, cosméticos em geral. Tendo uma alimentação vegana equilibrada, uma alimentação saudável, é super ok. Na verdade, claro, é interessante consultar um nutricionista, quem sente necessidade, mas é interessante olhar que tem muitas pesquisas nessa área, que a grande maioria da população tem deficiência de vitaminas, mesmo tendo uma alimentação carnívora e com os outros derivados de origem animal. Então, é mais importante o cuidado com essa alimentação do que essa preocupação, que às vezes é meio um mito isso de, ah, o vegano vai ficar doente, vai ficar sem nutrientes. Não, você tem que manter uma alimentação equilibrada e ter esse cuidado, e ver se o seu corpo precisa de uma suplementação ou não. A Cíntia produz pães, bolos e quitutes que servem tanto para a alimentação vegana quanto para os vegetarianos. Com tanta variedade, é difícil escolher qual doce ou salgado mais saboroso. Mesmo assim, ela diz que é importante ter cuidado com o complexo vitamínico do nosso corpo. A B12, se for olhar pelas estatísticas, a grande maioria da população, acima dos 50 anos, tem deficiência de B12. Então, dá para a gente ver, por isso, que não é uma questão ligada aos alimentos de origem animal, e sim ao equilíbrio dessa tua alimentação em geral. Quando a gente faz a festa, os amigos que são vegetarianos, bom, tem uma gama enorme de alimentos, de pratos saborosos, super deliciosos, que muitas vezes quem não é vegetariano prova e nem se dá conta que não tem nada de origem animal, né? Mas quando o vegetariano vai numa festa, já é um pouquinho mais restrito. Mas também é tranquilo, sempre tem alguma coisinha, ou a gente faz um lojinho antes de sair de casa, mas alguma coisinha sempre tem, né? A alimentação, tanto a vegetariana como a vegana, elas são dietas muito saudáveis, por quê? Elas são ricas em legumes, em verduras, em grãos, em cereais, em alimentos que trazem muitas vitaminas, né? Muitos minerais, muitos nutrientes, que às vezes uma dieta que é rica em carnes e que acaba sendo rica em gorduras, ou mesmo em queijo e leite com muita gordura, acaba sendo uma alimentação muito nutritiva, digamos, mais gorda e com a falta desses outros nutrientes que a gente encontra nas frutas e nas verduras. O ideal é ter, independente da escolha de ser vegetariano, vegano ou não, é trazer esse equilíbrio dentro dessa alimentação, né? E olhar para esses alimentos que estão te fazendo mal. Muitas vezes a pessoa é vegana e come um monte de açúcar branco, de farinha branca, muita gordura e fica completamente desequilibrada. Então a questão não é nem o vegano, o vegetariano, enfim, é estar com essa alimentação saudável. O programa de hoje fica por aqui, nós nos vemos novamente na terça-feira da semana que vem. Até lá, tchau! 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 Tchau!